A crueldade de que se é capaz Deixar pra trás os corações partidos Contra as armas do ciúme tão mortais A suprição às vezes é um abrigo Saber amar É saber deixar alguém te amar Saber amar É saber deixar alguém te amar A quem não veja a onda onde ela está E nada contra o rio Todas as formas de se controlar alguém Só trazem um amor vazio Saber amar É saber deixar alguém te amar Saber amar É saber deixar alguém te amar O amor te escapa entre os dedos E o tempo escorre E o tempo escorre pelas mãos E o sol já vai se pôr No mar É saber deixar alguém te amar A quem não veja a onda onde ela está E nada contra o rio Todas as formas de se controlar alguém Todas as formas de se controlar alguém Só trazem um amor vazio Saber amar É saber deixar alguém te amar É saber deixar alguém te amar Saber amar Saber deixar alguém te amar Amém